O Canal das Doze apresenta, nesta que é a primeira parte, Ilha Traceira, postais do passado revividos no presente. Como bem sabemos, temos de olhar para o passado para conhecermos o presente e se calhar prepararmos o futuro. São duas séries, esta primeira, de fotos muito antigas que conseguimos recolher e levá-las até vós. É uma forma de vermos o que foi a nossa ilha, aquilo que ela é e possivelmente o que poderá ser. E porque recordar é viver, sem mais palavras, somente com a música muito nossa, vamos ver as fotos. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.